Nós estamos aqui no Surto de Zumbis E a gente vai entrar no jogo Mas vamos lá, né? Vamos entrar no jogo E jogar Surto de Zumbis Meu pai do céu Don't be out right Aita! Ah não! Eu virei um zumbi! Êêêêê! Quantas moedas eu tenho! Opa! Estou novos vocês? Claro! Então vamos lá, né? Tem nada aqui! Vamos lá! Ui! Vamos lá, então! Tem pessoas ali! Vamos pegar elas! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Morri! Morri do ar! Morri do ar! Morri do ar! Morri do ar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem muitas pessoas ali! Alguém pode subir em mim! É... Vamos aqui! Vamos aqui! Vem! Vem! Não pode vir no meu colo! Vem no meu colo! Alguém vem no meu colo! Vocês vão morrer! Morri! Não! Não! Vou virar esse fantasma! Uêêêê! Estou... Estou um fantasma! Ninguém vai conseguir me ver! Por... Eu só vou... Faz um Han Solo! É... Eu nigga! Ele vai pegar a Economist! Morri do ar! 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 Eu pego você! Foram pra lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Morreu um, morreu um! Pega! Eu vou lá pegar o outro que tá ali. Mil zumbis em qualquer lugar. Pra gente passar por mim. Game over! Vamos lá! Baixar um pouquinho. E herdemos! Caramba, como sofrer. Ó! Não vou te pegar! Manda um ideia pra ver se você vai ter alguma resposta também. Aqui... Eu vou nesse! Eu vou nesse! Eu vou nesse! Tô indo! Tô clicando na tela! Eu vou nesse! Isso é muito bom! Ó, 10! Uhul! Uhul! Não! Gente! Vem aqui! Escolheu? Uhul! Ai! Desculpa! Ai! É... Eu vou ficar ali. Eu vou ficar ali com a água. Eu vou ficar ali com a água. Eu vou ficar ali com a água. Eu vou ficar ali... Abaixa! Não, não. Não sei... Eu não quero que можешь... Cara... E se é daquela bola, se a gente ver. Ok, ok, ok. Ah, o ovo dozão. Eu quero subir. Eu quero subir. Você tá vendo que eu quero subir? Eu vou subir. Não vou descer não. Eu vou subir. Eu falei automaticamente que eu quero subir. Entrou que eu vou subir. Eu também quero subir. Aqui, aqui. Nós devemos dar aquele som aqui, ó. dachte a foto muito legal. Eu preciso dar um som aqui, ó. Pai do Céu amado, Jesus sou eu! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Morreram muitas p... Ah, tem aqui! Além! Vou subir aqui! Vai tomar na cara, caramba! O ave três! Eu vou morrer aqui! Aquilo morreu! O que ele passou a ver? Ai, tem um eslacinho lá, né? Ai, peraí! Tô de boa aí? Tá, tô de boa! Ali! O ave quatro! Bate! Vai! Só vem a cabecinha, só vem! Vou matar! Vou matar! Vou matar! Vou matar! Cara, se alguém pegar os zumbis normais, só vem pouco! Mas se pegar os zumbis já avançados, não faz isso! Tomegan! 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 Vai jogar o GHF três! Tomegan! Não tem ninguém aqui! Tem ninguém sim! Tem muitos sim! Podem vir! Eu mato! Me o dinheiro, me açúcar! Integrar! Duque! Tem jedenbal! Tem um zumbis na água! Cancadinha! Tem vencedor! Nancy! Tem um zumbis! Tem um zumbis noleo! Tem uma eslubis na água! Ainda tem um zumbis! Eu não sei que horas eu tô indo Mas eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Ó, vou terminar esse vídeo por aqui, gente Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Mata! Mata! Funciona isso não? Gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham amém E tchau! Falou!